Oi, gente! A gente hoje veio aqui pra trazer pra vocês esse DVD, onde nós vamos aprender a fazer o kit do Toy Story. Todo o trabalho feito em EVA. É eu aqui, Krika, o tio Kriko, pra fazer também pra vocês. Espero que vocês gostem. Tá? Coladinha as pernas. Agora a gente vai colar, então, a mochila. Opa! Aí, vou puxar o lado aqui primeiro. E tá pronto o nosso bolo.